Olá, tudo bom? Meu nome é Laerte, tenho 26 anos, sou de São Paulo e eu vou contar um pouco sobre a minha experiência aqui na R-Golden. Há mais ou menos dois meses atrás eu estava um pouco em dúvida do que eu ia fazer em relação à profissão. Eu já trabalhava na área automotiva, na área de som, em avançórios, automotivos e tudo o filme. Aí foi quando eu fiquei em dúvida em relação a fazer um curso de Martelinho de Ouro ou um curso de instalação de ar-condicionado residencial. Aí eu comecei a pesquisar um pouco na internet sobre a profissão Martelinho de Ouro e achei duas escolas que me interessaram, uma foi a R-Golden e uma outra próxima de casa. Fui visitar essa escola próxima de casa, tive uma aula experimental lá com o professor, só que eu não me identifiquei muito com o ambiente, da escola. E no dia seguinte eu fiz uma visita aqui na R-Golden, quando eu tive o primeiro contato com o Renato. Aí o Renato me apresentou a estrutura da escola, me explicou mais ou menos o que era a profissão, como fazer o trabalho. Ele me deu uma aula experimental onde ele mesmo ficou fazendo os trabalhos, amassando, os tipos de amassados. E o que me chamou muito a atenção aqui foi a estrutura da escola, né? Em relação ao que tinha um bapinho de professores para ensinar. Aí no dia seguinte eu fiz a minha primeira aula teórica. Foi quando ele explicou realmente sobre o Martelinho de Ouro, o mercado. Então aí eu fiquei sem dúvida que eu queria começar a fazer esse curso. Aí eu comecei a fazer o curso, faz mais ou menos um mês, um pouquinho mais que eu terminei o curso. E o que eu senti é que eu saí daqui confiante. Hoje já fui para a rua, fazem 20 dias mais ou menos que eu saí para a rua. Já fiz uns seis trabalhos na rua, todos os clientes ficaram satisfeitos, porque eu saí confiante. Hoje eu estou aqui na R-Golden de novo. Como o curso é sem limite de horas, eu venho aqui para fazer alguns amassados mais difíceis, alguns trabalhos, tirar algumas dúvidas e para estar sempre praticando, né? E o legal é que mesmo depois de você ter supostamente acabado o curso, o comércio sem limite de horas, eles estão sempre nos dando suporte, tudo o que precisa. Manda até para o próprio Renato uma mensagem, ele responde, faz assim, esse não dá, faz por aqui, Erivelto, muitos professores aqui estão sempre dando esse suporte. Eu queria compartilhar um pouco dessa experiência que eu estou tendo na R-Golden e vou ser sincero, eu não tenho nada a reclamar, porque eu realmente estou confiante e estou sentindo que cada vez estou me desenvolvendo mais e continuo tendo suporte aqui da escola. Então se você está em dúvida onde procurar fazer um curso ou o que fazer, se você quer martelo de ouro, dá um pulo aqui na R-Golden, faz uma aula experimental, conversa com o Renato, com os professores aqui, porque quando nós não temos essa experiência, nós ficamos imaginando na cabeça o que vai ser, como é feito. Quando você vem aqui, você torna isso uma coisa concreta, você vê que não é nenhum bicho de sete cabeças, você vê que o pessoal aqui tira todo o suporte e transforma todo esse trabalho, que aparentemente seria algo difícil e uma coisa didática em sim. Esse daí foi o meu toque para vocês, galera. Não cerca tempo, não pule na R-Golden porque você não vai se arrepender. Valeu! Tchau!